No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma arma que você vai precisar ter no seu arsenal se você quiser reverter o seu diabetes. E no vídeo de hoje eu vou contar a história do primeiro paciente que eu ajudei a reverter o diabetes tipo 2. De novo eu tô falando baixinho porque eu tô na biblioteca. Fala pessoal, saudações metabólicas. Você tá no canal da Escola do Diabetes, meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico endocrinologista e nesse canal a gente fala sobre diabetes tipo 2, especificamente estratégias que você pode utilizar aí na sua casa pra conseguir resultados melhores com o seu diabetes e depender menos dos remédios. O nome desse processo é a reversão do diabetes tipo 2. Se o termo reversão te incomoda, imagina que é o contrário da progressão. Se o que você viu no seu diabetes é que ele fica cada vez maior, com a lista de remédios cada vez maior, imagina esse processo andando pra trás, dia após dia. Tem que inventar um nome pra isso, né? Como é que você chama? Eu chamaria de reversão. Isso tá sendo cada vez melhor estudado na medicina, não é invenção da minha cabeça. Mas existem vários jeitos de fazer isso. Existem remédios que você pode utilizar, existe até a cirurgia bariátrica, é uma forma de reversão do diabetes. O que eu ensino aqui é o meu jeito. E a gente foca muito em não precisar de remédios e nem de cirurgia. Então se essa for a sua pegada, você tá no lugar certo. Toda essa história começou, tá indo já pra quase 10 anos atrás. Eu sou formado há praticamente 25 anos. Trabalhei durante uns 10 anos, do jeito que você conhece. Do jeito que provavelmente o seu médico faz. Muito focado em remédios, muito focado em abaixar a glicose de algum jeito qualquer. Até que aconteceu um dos eventos mais importantes de toda a minha carreira e que me trouxe aqui pra falar com vocês. Hoje eu percebo que foi um evento importantíssimo. necessário de acontecer, mas na época não foi nada legal não. Eu tô me referindo ao fato de que eu fui diagnosticado com pré-diabetes. Como todo mundo faz, eu também fazia os meus exames de check-up, né, regulares. E eu vinha percebendo a escadinha, né, a glicose subindo, a glicose subindo. E tudo isso, apesar de eu me considerar um bom paciente. Eu seguia a cartilha à risca. Eu tinha próxima de 40 anos de idade. Sempre gostei de fazer esporte, então essa parte eu cobria bem. E a minha alimentação eu considerava exemplar. Muita salada, vários tipos de grãos todos os dias na mesa. Eu me orgulhava de chegar a ter 5 tipos de grão no almoço e na janta. Fruta, a gente comprava de quilos. Comia fruta em quantidade a toda hora. Tomava mais álcool. Eu nunca cheguei a beber muito, mas eu tomava muito mais álcool do que hoje. E lá por 2016, aproximadamente, minha glicada bateu em 99, que é o último valor considerado normal. Aquilo foi muito ruim pra mim na época. Eu me achava muito jovem pra estar naquela situação e muito corretinho. Eu fazia tudo muito certo pra estar naquela situação. Tanto porque eu me empenhava muito, mas também porque eu era o especialista da história. Eu tinha me dedicado a vida inteira pra ser um especialista em diabetes. Eu seguia a especialidade que toma conta do diabetes e eu fui além. Eu fiz uma pós-graduação em diabetes. Então, de certa forma, daí que vem a importância desse evento. Porque aquilo me obrigou a questionar um monte de coisas. Não foi fácil. Mas é essa a atitude que você vai precisar ter. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu percebo que muita gente tem dificuldade de fazer isso. E é natural. Mas é importante saber que você precisa estar aberto a mudanças. Por um motivo bem óbvio. Se o resultado não te agrada, ao invés de botar culpa na genética, botar culpa na sua mãe, botar culpa em coisas que estão fora do seu controle. Que tal você começar a pensar um pouquinho nas coisas que você pode controlar? Talvez você não esteja fazendo tudo tão certo assim. Talvez aquilo que você acha certo fazer e que tem investido energia em fazer, não vai ser aquilo que vai dar o resultado que você quer. Não é fácil, mas é necessário fazer esse questionamento. E é engraçado que existe um processo na psicologia, e vocês vão me corrigir se eu falar besteira aqui, né? Existe um passo a passo na psicologia que acontece em qualquer tipo de perda. E no fundo, essa foi a marca da minha perda de saúde. Perda de uma imagem que eu tinha de alguém que se cuidava e era saudável. Que é a reação natural do ser humano frente ao luto. Ou uma perda qualquer. Mas os psicólogos falam muito das etapas que acontecem, né? Até a gente chegar na aceitação. Então primeiro você nega, depois você imagina que aquilo não deve estar acontecendo com você. Enfim, passa um monte de histórias na sua cabeça tentando negar o óbvio. Aí vem a revolta, a raiva. Depois você barganha, geralmente barganha com Deus. Barganha no sentido de fazer promessa, sabe? Vou passar um mês sem comer doce. Vou passar um mês sem a minha cervejinha, pra ver se isso vai embora. Esse tipo de estratégia aqui, né? De curto prazo, assim, não vai dar o resultado que você quer. Depois a gente passa por um período de depressão. E finalmente, depois que a gente organiza tudo isso, é que você entra na aceitação. Mas essa aceitação envolve entender melhor a situação que você se encontra, quais são as suas possibilidades e quais habilidades você vai ter que aperfeiçoar. Ou seja, tudo isso começa com a flexibilidade de reconhecer que existe um problema. De que talvez você tenha participado desse problema. É ruim de admitir que você talvez não coma tão bem assim. De que aquilo que você gosta não te faz tão bem assim. E que talvez, se o resultado lá no final te interesse, a reversão do diabetes, etc. Ela pode acontecer, mas tem um custo. Um custo que não é financeiro. Um custo que é você domar a si próprio. Você não pensa que é fácil não, viu? Você não pensa que é tranquilo. Pra mim, foi um baita tapa na cara. Porque eu tive que reconstruir o meu entendimento inteiro. E olha, repara que não é de um assunto aleatório. Era da minha profissão. Era daquilo que eu achava que eu fazia melhor. Se por um lado, naquela época foi horroroso passar por isso. Hoje em dia, me tornou um profissional melhor. Eu ajudo mais os meus pacientes. Eu ajudei a mim próprio. E me permitiu ir muito mais a fundo nesse entendimento da doença que eu mais lido. Hoje, eu só tô aqui conversando com vocês. Eu só tenho a escola do diabetes por causa desse evento. Por causa de, no fundo, ter encarado a morte de frente. Porque o diabetes tem essa capacidade de mostrar pra gente que a morte tá mais próxima do que a gente imaginava. Não só a morte, mas a morte meio filosófico, né? Mas a morte no sentido de doença, de sofrimento, de limitação. De um futuro não tá indo pra onde você imaginava. Eu queria passar aqui pra provocar vocês. Você tá pronto pra fazer esse questionamento? Sabe o que me inspirou pra fazer esse vídeo? Eu faço os meus comentários aqui na rede social. Eu consigo perceber, às vezes, em qual fase do luto você se encontra. Você aí que tá comentando. E a maioria das pessoas, quando chega, né? O iniciante, tá na fase de negação. Tá na fase da revolta. E ele transparece isso nos comentários. Então, se você já viu em algum comentário de vídeo meu, o pessoal falando assim, Ah, que absurdo não poder comer o que eu gosto. O diabético tem que viver de vento. Essa pessoa é um iniciante. Não adianta ficar brava com ela. Não adianta eu me revoltar. Eu tenho que perceber isso e ajudá-la a progredir. Uma coisa acontece na fase da barganha. Já é um aluno que já andou um pouquinho mais. Mas ele fica fazendo perguntas que eu sei que não são o caminho. Mas que ele tá desesperado achando uma solução e tentando mexer um pauzinho daqui e dali. Ele já começou o processo. E faz parte. Tá tudo certo. Ele só não quer abrir mão 100% do que precisa ser feito. Ele só não quer assumir que precisa fazer certas coisas pra valer. Então ele fica lutando pra abrir mão. Mas não tanto. Enfim, ele fica no meio termo. Já tá em cima do muro. Mas já é um avanço. Principalmente, não deixa a sua mente se vitimizar. O seu caso não é o único. A gente tem alguma coisa próxima de 50 milhões de pré-diabéticos e diabéticos. E mais de 100 milhões de obesos que estão arriscando entrar na categoria de pré ou de diabético. É mais da metade do país. Inclusive, crianças, que é um negócio inédito, novo. O seu caso não é tão especial. Aliás, justamente porque a gente vive tão parecido, comete erros parecidos, é que o resultado tem também ficado tão parecido. Moral da história é que você vai ter que fazer diferente. E isso não deve te incomodar. Foca no resultado. Monta o seu plano. Muito cuidado com o processo. Aqui que entra o conhecimento. E a gente oferece bastante aqui nesses vídeos. Eu te peço paciência pra assistir mais deles. Pra que entendendo o processo melhor, você monte um plano melhor. Um plano que tenha a sua cara e que você consiga levar até amanhã, até semana que vem, até o ano que vem e até a década que vem. Quanto mais o plano tiver a sua cara, que foi você que montou, que dá o resultado que você quer, melhores são suas chances de estar fazendo ele. E você vai precisar fazer alguma versão desse plano até o futuro. Imagina que besta que seria a gente falar de reverter o diabetes durante 3 meses. Essa era a minha reflexão pro vídeo da semana. Um dos vídeos da semana, né? A gente publica pelo menos uns 3. Eu espero que ajude vocês. O formato ficou um pouquinho diferente. Mas eu acho que a mensagem é que vale. Comenta aqui embaixo se você gostou. Se de vez em quando eu posso soltar um videozinho mais filosófico desses. Mas principalmente, saiba que tem esperança pro seu caso. Mas quem mais vai poder te ajudar, nem sou eu, sabia? É você mesmo. E essa é a mensagem final desse vídeo. A reversão mora aí, ó. Dentro de você. Não espere milagres que vêm de fora, que caiam do céu. Que o seu médico do seu posto, que o médico do seu convênio. Não conte com eles. Aceite a ajuda deles. Mas você vai precisar, inclusive, julgar se o que eles falam te ajuda realmente. Porque é muito comum que eles ainda estejam naquela fase que eu estava 10 anos atrás. Tentando ajudar vocês com cada vez mais remédios. Hoje, eu acho que esse é um mau sinal. Se você usa mais do que dois remédios pro seu diabetes, você tá deixando coisa pra trás. Tem muito mais coisas que você podia estar fazendo antes de tomar esses remédios. Combinado? Isso é uma regra, tá? Mas considera se inscrever no canal pra ver os vídeos futuros. Quando forem publicados, vem uma notificaçãozinha pra você. Mas não se esqueça de ver os vídeos do passado. Beleza? Até o próximo vídeo. Grande abraço. Até lá.